Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado dessa porra, várias gostosa na festa Tô contigo, cê sabe o que diz Chama, inventa qualquer desculpa Que essa filha da puta ainda te ama demais Meu irmão, eu já tô preso e envolvido Ela adora um bandido, eu tô fudido demais Foi bom te ver, irmão, amante, amigues, namorada Porque sorri como se fosse uma flor machucada Meu tempo é curto, já não perco mais tempo ou nada Mudei de número no outro, cê tá bloqueada Ei, bem, no outro verão você vem Dá um beijo aqui no Darth Vader Nós que mandaram essa porra bem Igual o negão daquele filme, o Blader Cheio de uma rapida pra ninguém Hoje eu vou voltar pra casa, cê, zê Toca raio lisa, vida é louquizem Eu quero sexy, baby, eu sou o Johnny Blaze Aquele malvadão do tem Fugio da policial de Fezê Ela me disse eu sou tão louca às vezes O aniversário é sexta-feira, treze A vida é realmente uma piada Meu quarto ainda tem seu cheiro, minha anja safada Viajo todo tempo mesmo sem sair de casa De volta pro futuro, te encontrei na minha quebrada